Estamos ao vivo para todo o Brasil. Seja muito bem-vindo desde já ao som de Luno Santos, Tempos Modernos. Tudo bem, pessoal? São 28 horas em Teredina e por aí. Está tudo tranquilo? Isso, está muito ao chão. Essa música é massa, né? Essa música você já deve ter escutado ela várias vezes. E isto vale para outras pessoas. Tudo bem, meus amigos? Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos dar início à nossa série Empreendedores que Impactam. Como é que está aí o som? Como é que está o vídeo? Quero muito que você já comece a dar os corações. Nós vamos conversar já já com o Diego Oliveira, está certo? Hoje o tempo voa, amor. E aí, está chegando agora quem? Elisa Ferraz, Valkyria, Debbie 1222. Seja muito bem-vinda desde já. Que bacana. Seja muito bem-vindo desde já. Enquanto o pessoal vai chegando aí para a gente começar, ouvindo aí o Luno Santos, vamos nos permitir, vou baixar aqui o balão aqui, beleza? Beleza? Pronto. Diego, seja bem-vindo à nossa live. Deixa eu mandar aqui um convite para você. Opa. Oi. Boa, boa, boa. Isso, qual é a ideia? Eu sou a minha criança. A coisa me tem uma paixão. Pronto. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos mais uma vez na nossa live. Nós estamos aqui com música bacana. Tudo bom? Cheguei com música, cheguei agitando. Fiquei minhas lives, Jack. Nervoso? Como assim, rapaz? Ô, meu pai do céu. E é muito engraçado, Jack. Eu acho que você sabe esse problema que eu tenho com a comunicação, né? Mas engraçado assim, eu tenho uma relação meio controversa, porque, ao mesmo tempo que eu tenho vergonha de me comunicar em público, que eu tenho um pouco de requeio... Mas nem parece. ...quitado em me comunicar em público. Eu fiz uma formação em marketing de comunicação, eu me comunico e o trabalho do trabalho envolve a comunicação. Entendi. Não, mas você não para. Tem uma ferramenta de programação neurolinguística que se chama Haja como se. Mesmo que você esteja nervoso, Haja como se não estivesse. E você parece que usa essa ferramenta de uma maneira tão tranquila que nem parece que está nervoso. Está com eco, Elisa? Está com eco a minha voz? Como é que está aí? Ele disse que está com eco? Está como é que está? Está com eco aí? A minha está tranquila. Eu estou ouvindo tranquilo. Qualquer coisa vocês me falam aí para eu poder ajeitar aqui. Está me ouvindo direitinho, Diego? Beleza. Ah, bacana. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Fique super à vontade. Obrigado. Nós vamos ter um bate-papo aqui bem tranquilo. Não tem nada, não vai ter nenhuma pergunta absurda. É o Diego do áudio que está com eco, mas não estou ouvindo bem. Fala aí de novo, Diego. Só para testar. Oi, 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 oi. Não, está tranquilo. Aqui para mim está tranquilo. Deixa eu ver aqui uma coisa. Espera aí, espera aí. Oi, Elisa. Oi, Elisa. Um abraço para a Elisa. Um abraço para a Elisa. Olha aí. Ah, que massa. Elisa, seja muito bem-vinda. Diego é meu amigo já há alguns anos. Admiro demais esse cara. O grande empreendedor aqui do nosso estado. Para quem não me conhece, a Elisa não me conhece. Tem outros aí que talvez também não me conheçam. Nós estamos em Teresina, Piauí. Tem pessoas entrando aí de outros estados. E nós estamos falando aqui da capital do Piauí, Teresina. A cidade da Cajuína. Cidade muito bacana, calorosa. E é um momento muito bacana que nós estamos agora aqui com o Diego para trocarmos essas boas ideias. O momento em si não é tão bom, que a gente sabe todos os motivos. Mas é o momento da gente conversar, da gente ver o que a gente pode fazer para melhorar e criar boas conexões. E como eu criei uma boa conexão com o Diego há uns seis, sete anos, mais ou menos, então eu percebi que ele é uma pessoa que sabe. Apesar dele dizer que é tímido, ele sabe se comunicar muito bem. É a timidez que lhe esconda. Do Carmo Fontenelle, que maravilha. Seja bem-vinda. Coisa boa, maravilha. São pessoas boas aqui conosco. Olha a coisa boa. Então, Diego, as pessoas que ainda não me conhecem, eu trabalho com palestras, cursos, treinamentos, programação neurolinguística. Tenho dois livros, esse aqui é um deles, Liberta o Seu Poder, e o Líderes em Reação, que não está por aqui, tem algum lugar na biblioteca. E estou escrevendo mais um, que é o Comunicação, o X da Questão. Deixa eu mostrar o meu X ali. Essa é a minha marca, X. X de Jax, não é de Xuxa. Mas muita gente pergunta por que X. Gente, o X tem a ver com o meu X de Xavier, que é o meu nome, e tem tudo a ver também com, quando eu falo, quando a gente quer conquistar um objetivo, a gente tem que conquistar o nosso X. Ou seja, correr atrás dos nossos sonhos, para poder conquistar aquilo que a gente deseja. E para isso, a gente precisa se conectar com pessoas de bem, com pessoas bacanas, com pessoas que possam nos agregar, que é o caso aí do Diego, que eu conheci há alguns anos, quando ele ainda era presidente da AGE. Eu acho que está aqui, não sei se está por aqui, não, estava aqui. Eu acho que está no outro escritório. que eu ganhei de vocês algo parecido com esse aqui. Você deve lembrar, né, que vocês me deram. Eu guardo com carinho. Está tudo ali guardadinho. O troféuzinho que vocês me deram da palestra que eu dei naquela época, acho que foi em 2013. E eu guardei com muito carinho, porque assim, eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas que acreditam, principalmente nos profissionais da casa do Piauí, para a gente conseguir levar informações. Olha o Negreiros falando aí, corre para o X. Exatamente, Negreiros, corre para o X. Então, Diego, eu quero que você se apresente aí para o pessoal, o que você faz. Você esteve agora, recentemente, chegou da Europa, né, porque você passou um pouco desse período da pandemia, ainda estava lá ainda, né, na França. E aí, você apresente aí o que você estuda, o que você faz, para quem ainda não te conhece, aí te seguir também, te conhecer um pouco mais. Vamos lá. Tá bom. Então, eu me chamo Diego Oliveira, sou um empreendedor piauiense, perezinense. E eu costumo dizer que morando fora, eu me descobri ainda mais piauiense, ainda mais perezinense, né. As pessoas, às vezes, não entendem isso, e é uma coisa muito interessante, porque... Quando eu falo que eu tenho muita saudade, eu tenho muita saudade de alguém, eu tenho muita saudade de você aqui, dos meus amigos, do ambiente, da futura. As pessoas falam, nossa, você é louco. Tá dando eco aqui, Jax. É o teu ou é o meu? Quando eu falo, eu falo eco. Agora, eu não sei se é por aí. Deixa eu tirar meu microfone. Quer que eu saia e entre de novo? Vou falar seu microfone. Eu vejo que tá certo. Oi, oi. Olha aí, melhorou. Pronto. Acabou o eco. Acabou o eco. Agora é pronto. Pode falar. Agora melhorou. Então, assim, a Vera tá aqui também, minha amiga também, empreendedora lá da Soma. Então, eu me descobri mais piauiense, eu me descobri mais brasileiro, eu me descobri mais perezinense quando eu fui morar fora do país, né. Eu fui por razões familiares e também porque eu queria me desafiar um pouco mais, né. Eu queria me permitir sair um pouco da bolha, porque eu nunca gostei de bolha, entendeu? Eu não gosto, não gosto daquela coisa de estar nas bolhas da vida que a gente vai entrando, porque nasceu assim, nasceu aqui, nasceu lá. Então, assim, eu sempre sou uma pessoa que tô me desafiando nesse sentido de tá me tirando dessa rotina, dessa bolha que as pessoas, a sociedade tentam colocar a gente. E aí, bem, eu acho que eu sou, eu me considero mais um empreendedor do que um empresário, mas eu sou empresário também. Se você for pegar o conceito de empresário, eu sou empresário também. Mas eu acho que empreendedor porque eu me descobri muito também na parte do empreendedorismo social, né. Eu descobri no empreendedorismo social uma fonte de energia que me faz criar mais, que me faz, que me dá mais qualidade de vida. Então, assim, pensar e criar soluções pra sociedade, pras pessoas que precisam, é uma coisa, assim, que me deixa bem, que me faz bem. Então, basicamente isso, né. Não vou entrar aqui em detalhes, não vou dizer minha idade, não vou dizer meu estado civil. Não, não precisa. Quem quiser esses detalhes, depois mando uma mensagem pra você. Tá certo, Diego. Que bom, Diego. Mas me diz uma coisa, esse período agora que nós estamos passando, que você viveu um pouquinho disso na Europa, como que você sentiu isso na pele, isso primeiramente lá? Porque você ainda estava lá, né, quando começou tudo, não é isso? Foi, exatamente. Na realidade, eu... A gente lá na Europa, como eu até fiz um vídeo falando disso, né, as autoridades da Europa, elas empurraram o máximo possível. Elas jogaram um jogo que, na minha opinião, o Brasil não tem estrutura pra jogar, né. Eles foram empurrando o problema o quanto deu, o máximo até chegar no limite. Então, pra gente, nós entramos com o lockdown, né. A gente não teve esse momento que agora aqui no Brasil tem, que é tipo de... É um pré-lockdown, né. Tipo, um controle das pessoas não saírem, uma orientação, algo ainda muito leve. Então, quando a gente dormiu, acordou um dia, o governo virando pra gente e falando, olha, é o seguinte, a partir de segunda-feira, tipo, era uma sexta-feira, eu tinha ido pra faculdade normal. Aí, tipo, a partir de amanhã, todas as faculdades vão fechar e a partir de segunda-feira, lockdown. Só pode sair com autorização. Então, é um choque muito grande, né. Mas, no primeiro momento, a gente também tem uma... Cada um tem uma reação diferente. Algumas pessoas fogem, não querem aceitar o problema. Outras pessoas entram em pânico. Outras pessoas se paralisam, né. Outras pessoas se escondem. Outras pessoas deprimem. Outras pessoas vão... Cada um reage de uma maneira. E eu comecei a trabalhar, né. Eu comecei a trabalhar. Então, eu peguei... Comecei a fazer reuniões via Skype, via... Skype não, porque eu não gosto de Skype. Eu uso mais o Zoom. Então, eu comecei a fazer reuniões via Zoom com a minha equipe de trabalho aqui. Porque nós somos um serviço essencial, né, Jax? A gente trabalha com funerário e com cemitério. Que é um segmento, assim... Até então, bem esquecido. Ninguém queria. E hoje as pessoas estão vendo a importância desse trabalho. E como? Agora mais que como. Exatamente. E aí a gente começou a fazer essa experiência. Começamos a nos reunir. Quando eu me reuni com a equipe no Brasil... Eu comecei a me perguntar o que é que eles tinham. Porque... Em que mundo eles estavam. Porque parecia que eu estava num mundo e eles estavam em outros. Como aqui, na época, estava começando a problemática do vírus a desenvolver. Então, eles ainda estavam achando que não era uma coisa que impactar. Que não era uma coisa grande. Que não era uma coisa que iria chegar em Teresina. Porque a gente... Geralmente, a gente do Piauí, a gente acha que tudo acontece fora do Piauí. A gente nunca acha que essas coisas que acontecem no mundo inteiro vão acontecer aqui. E aí, o que acontece é que a gente vê que o mundo hoje está muito conectado. Através da internet. Através de tudo. Através também de voos, de aviões. Então, está todo mundo muito conectado. Então, foi inevitável. Era inevitável que a situação chegasse aqui também ao ponto que está chegando. Inclusive, agora. Com o prefeito já fazendo hoje uma declaração de um possível lockdown. Então, eu acho que... Assim, esse foi o meu primeiro choque. Eu percebi a equipe totalmente num ritmo diferente. Com a preocupação diferente. Com a cabeça diferente. Com informações diferentes. Aí, eu comecei a me preocupar. Eu falei, minha gente, mas o que está acontecendo? Você fica meio confuso. Você passa uns 15 dias assim ainda tentando entender o que está acontecendo. E aí, eu tentei localizar meu pai. Que já tem uma idade. Tem 76 anos de idade. Eu fiquei muito preocupado com ele. Tentei localizar ele. E aí, a minha mãe. Minha mãe me liga desesperada. Chorando. Acabando de chorar. Isso já depois de uma semana. Que eu estava lá no lockdown. E aí... Você estava em Paris, né? Na época. Eu estava em Paris. Eu moro em Paris. Ainda moro. Tenho muita coisa minha lá. Então, eu tenho que voltar um dia. Nem que eu seja para poder pegar minhas coisas. Não sei quando. Então, assim. Aí, o que aconteceu foi exatamente isso. Aí, meu pai. Tentei localizar meu pai. Ele tem 76 anos. E cabeça dura demais. Eu fiquei muito preocupado com ele. E aí, depois. Assim. Quando deu uma semana. A minha mãe entrou assim. Num estado de nervos. Assim. Ela ficou muito preocupada com isso. Muito preocupada. Muito preocupada. E começou a mandar áudio. Mandar ligação. E aquilo me deixou muito angustiado. E aí, eu liguei. Eu tinha uma passagem para voltar. Mas era agora em maio. Para cá. E aí, eu liguei para a agência. E perguntei. Se tinha como remarcar. Na época, eu não tinha nem noção. Que iria bloquear todos os voos. Mas aí, a Natasha. Que trabalha na Embarque. Que é a minha agência. Ela falou assim. Diego. Eu vou ver o voo que sai mais rápido. Porque eles estão fechando todos os aeroportos. Aí, tipo. Eu liguei para ela de manhã. Quando ela conseguiu um voo à noite. E eu peguei esse voo. Não sabia que era um dos últimos. Depois desse voo que eu peguei. Ficaram. Então, assim. Consegui chegar ainda aqui. E aí, fiquei 14 dias aqui. Trancado em casa. Não podia ter contato com ninguém. Fiquei só. Sozinho mesmo. Porque eu vinha de uma área de grande infecção. E aí, depois de 14 dias. Foi que eu comecei a sair. Tipo. Nunca. Eu não estou na vida normal. Então, eu saio para ir trabalhar. Eu saio para ir no supermercado. Eu saio, às vezes. Quando a minha mãe precisa de alguma coisa. Para ir na casa da minha mãe. Então, assim. As minhas saídas são extremamente limitadas. Porque eu acho que... Eu vejo que as coisas aqui. As pessoas assim. Ainda não. Principalmente porque tem um conflito de informação muito grande. Entre as autoridades públicas e as autoridades civis. Eu escolho ouvir a ciência. Então, eu acho que quando a gente está com dúvida. Vamos para a ciência. A ciência diz que o modo realmente de tratar o avanço do vírus. É o isolamento social. Até agora. Espero acordar amanhã e ter uma vacina. Ter um tratamento mais eficaz. E acho que isso que todo mundo quer, né? E é isso. E aí a gente... Eu comecei a me reunir com a minha equipe. A gente teve que reformatar todo o nosso trabalho. Porque não tem como. O mundo mudou. Então, a gente... Nós somos uma empresa. Uma empresa é um organismo. É um ser que interage com esse universo. Ele interage com o mundo. Então, a gente começou a trabalhar isso. Fizemos um comitê mesmo de gerenciamento de crise. A gente tem mais de 500 colaboradores. Sócios colaboradores. Hoje a gente usa muita expressão sócio colaborador. E que a gente... A primeira coisa que a gente fez foi se preocupar com a segurança deles. Porque não podem parar. Tem que continuar trabalhando. Mas aí a gente foi correr atrás de material, insumos. Criar o nosso estoque de segurança. Caso tudo pare, a gente tem material para fornecer para todo mundo ainda aí por 30 dias ou mais. Então, a gente começou a fazer, a entrar nessas atividades de organização mesmo. De adaptação para o novo cenário. E aí eu tentei me aproximar de algumas pessoas e tal. Procurei alguns amigos também para saber. Para alertá-los também, né? Tipo, olha, as coisas estão mudando. Está tudo bem aí. Você está entendendo o que está acontecendo. Você está sabendo. Você está tendo noção do que está acontecendo. E eu percebi que muitos deles, assim, não, não tinham noção. Não sabiam o que estava acontecendo. Entendi. Quem está chegando agora, gente, nós estamos conversando com o Diego Oliveira. empresário e empreendedor aqui de Teresina, Piauí. Ele é da área do ramo de funerário. Olha só. Esse momento, nós estamos agora passando no Brasil e no mundo. É uma das áreas que, felizmente ou infelizmente, para ele, tem muito serviço, demanda. Por conta exatamente dessa situação. Não era que ele que todo mundo queria. Mas nós temos acompanhado os números em todo o mundo. Principalmente aqui no Brasil, o número de pessoas que têm o rito é um número altíssimo. É um número bem grande. Então, assim, a nossa conversa aqui é falar como que a gente pode criar conexão nesse tempo de crise com as pessoas. No caso dele, com os colaboradores, com os parceiros. Com o que eles têm feito. E o Diego está explicando isso para a gente. Porque no início da pandemia, ele estava morando na Europa. Ele estava na França. Ele contou para a gente um pouquinho aí, para quem está chegando agora. E, quando ele chegou no Piauí, ele viu que tinha muita gente ainda que a ficha ainda não tinha caído, não é, Diego? Com relação à influência que a gente era. E aí, inclusive, Jackson, você até falou uma coisa muito interessante. Que é bom a gente esclarecer para as pessoas, né? O segmento funerário, ele não está ganhando nada. Acho que não tem nenhum tipo de segmento que esteja ganhando, lucrando com essa situação. Porque eu acho que, mesmo aqueles que estão faturando, eles estão gastando mais para poder se manterem abertos e tudo mais. E hoje, assim, a nossa operação hoje, ela é altamente controlada. A gente não está podendo oferecer o serviço. Isso, para a gente, é extremamente frustrante. Porque o que deixa o diretor, o agente funerário, feliz, digamos, não feliz, mas realizado, é esse acolhimento às famílias. É a gente ver a família saindo com o mínimo de conforto. É a gente fazer uma celebração digna para o ente querido. E hoje, infelizmente, a gente não está conseguindo fazer o nosso trabalho dessa maneira. Então, assim, o nosso setor também, mesmo sendo um setor essencial, ele foi muito impactado, até mesmo financeiramente, porque tem uma limitação da nossa atividade de trabalho, entendeu? Tem uma limitação da nossa atuação. Muito grande. E a gente está sendo hiper fiscalizado, a sociedade, tipo assim, coisas que a gente fazia, que a gente praticava, que ninguém nunca nem se importou, ninguém nunca nem olhou. Tipo, a gente... Nós somos uma funerária, a gente compra caixão, né? E aí, assim, no interior, em Terezinha, não aconteceu isso. Teve uma fake news, na verdade, mas não aconteceu. Mas no interior, quando chega as urnas, aí já gera um zuzuzum, diz que a gente está se preparando para o pior, as pessoas entram em pânico. E, na verdade, gente, não é nada disso. Não é nada disso. Não é nada disso. A gente... Porque realmente são coisas, são atividades que a gente já executava. Não estamos fazendo até o momento, e a gente espera não chegar a fazer, né? A situação ainda aqui está, entre aspas, em controle. Mas eu não espero, em nenhum momento, assim, ter que chegar a fazer uma super demanda de urna, alguma coisa assim do tipo, para poder ter que fazer o serviço de qualquer maneira. Porque o que a gente está vendo aí no Amazonas, o que a gente está vendo aí nos outros estados, que entraram em colapso, é que, na realidade, né? Eles estão... Tipo, é freezer figurífico, sabe? É uma coisa em cima da outra, é uma coisa que, assim, traumatiza qualquer pessoa, familiar ou não. E, para o diretor funerário, isso é horrível também. Então, a gente acha assim, né? A gente sempre tem aquela... Aquela piada, né? Ah, não, mas eles estão ganhando aquela coisa toda. Gente, não há ninguém ganhando nesse momento. Se um perde, todos perdem. Ainda mais quando se fala de vida, né, Tio? Ainda mais quando se fala de vidas, exatamente. Então, assim, não é porque eu tenho uma funerária que eu estou me dando o bem, que eu estou... Que a gente está faturando milhões. Porque, assim, se for para escolher, eu prefiro não faturar milhões e que as pessoas não tenham que passar por isso, né? Então, eu acho que tem que ter essa consciência de que a gente é parte do mesmo planeta, a gente é parte do mesmo mundo e que não há benefícios nisso. Não há benefícios nesse caos que a gente está passando agora. Que a gente tem que olhar com preocupação, né? Mas também tem que saber agir. Porque também não adianta a gente olhar com preocupação. E aí, por exemplo, eu moro aqui perto da Marechal Castelo Branco, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, aqui o povo andando normalmente. Né? Um monte de carro aqui. Um trânsito horrível. Então, assim, não adianta a gente ter medo e não fazer nada. É verdade. Tem que fazer por onde, né? Principalmente, as pessoas têm que ter a consciência de que é um período que, quanto mais você puder se isolar, por isso que dá esse nome de isolamento físico, melhor para você sair só em casos extremamente essenciais. Não é o momento agora... Eu tenho visto algumas lives, Diego, de pessoas se conectando, já que a gente está falando de conexão, fazendo festinhas, na piscina, reunindo a galera, vendo filme com o povo. Isso não é o momento, gente. A gente tem que ter uma paciência para esperar um pouco mais. Não é bom, não é legal para ninguém, como o Diego até citou. Mas, para a nossa vida, a gente precisa viver mais. Pelo menos, nós queremos. Eu quero, Diego. Eu acho que as pessoas que a gente quer muito bem, a gente quer que viva mais. E, para isso, a gente precisa ter esses cuidados. E aí, Diego, eu te pergunto, como é que vocês estão conseguindo criar essa conexão com esses... Já tivemos casos aqui em Teresina. Foram poucos. Mas vocês atenderam algum caso já que teve... A gente atendeu. A gente atendeu, Jax. E, assim, a gente contratou uma psicóloga para ficar acompanhando a nossa equipe de atendimento, né? Porque tem toda a questão psicológica e a gente precisa estar bem para passar algo positivo para esse cliente que está precisando. O máximo que a gente puder. É uma situação que é difícil, mas a gente tem que passar um conforto, uma segurança. Então, a gente tem um acompanhamento de uma psicóloga que faz o acompanhamento dos nossos colaboradores e ela também nos ajuda muito nesse momento para a gente poder saber como lidar com essas famílias. Porque não é fácil. O que a gente tem visto são famílias que chegam depois de 20 dias sem contato com o ente querido, né? Porque a internação do Covid é um isolamento total. Então, essas pessoas, elas não têm contato com a família. Elas ficam, na maior parte das vezes, em coma. A gente chegou a atender, eu acho que uns 6, 10 casos. E aí, eles ficam em coma. Eles ficam em coma. Então, a família passa 20 dias sem ter contato com essa pessoa. E aí, quando vai fazer o sepultamento, não pode. A gente só pega e tem que enterrar imediatamente. Então, assim, além de tudo isso, eles são impedidos de fazerem um momento, uma homenagem digna. Não podem ver, porque tem todo um protocolo, né? Não podem ver, tem todo um protocolo de segurança. E aí, é muito difícil. Porque isso é um trauma que a pessoa vai carregar para o resto da vida. E eu só acho, assim, que é uma pena as pessoas não terem essa empatia de entender que isso pode acontecer com elas também. Talvez elas não queiram entender porque seja muito forte. E a gente foge das nossas responsabilidades, né? Como ser humano, a gente sempre tende a fugir. Mas eu acho que as pessoas precisam pensar. Porque não é fácil. Não é fácil. Nem para a gente está sendo fácil também. Porque também não é fácil a gente ver aquele sofrimento todo ali e não ter como... Então, é basicamente isso. Não tem como fazer quase praticamente nada. A não ser, lógico, levar o caixão para o cilitério, né? Que é o trabalho de vocês especificamente. E ainda bem, como você falou, que vocês estão com esse trabalho com psicólogos para dar um apoio e tudo mais. Isso é muito importante porque esse é um momento de muita dor. Eu vi ontem uma entrevista de um rapaz na TV falando que perdeu a irmã, a mãe e o pai. Três uma vez só. Um em cada dia. Isso é muito triste. Então, assim, a gente tem que ter esse momento de empatia. E eles também, o rapaz da minha entrevista, disse que não teve, de fato, como você acabou de citar, como se despedir do pai, da mãe e da irmã. É terrível. Não é terrível, realmente. Não tem. E, assim, o que a gente ainda consegue dar de possibilidade, a gente ainda somos o único grupo que tem como dar essa possibilidade aqui no Piauí, é com a cremação, né? Inclusive, a gente decidiu fazer uma promoção, uma super promoção nos preços, assim, baixar mesmo, para deixar bem acessível, para ver se as pessoas se sensibilizam, porque a gente tem uma resistência cultural para a cremação. Mas, nesse momento, a cremação é a única maneira de você ainda fazer uma homenagem digna doente querido, ou de você guardar as cinzas e fazer depois que isso tudo passar, ou de você transportar também, né? Então, tudo isso é o que a gente vai tentando descobrir para ajudar as pessoas com o nosso trabalho, né? Entendi, entendi. Diego, entendi. E como que vocês têm pensado como que vai ser esse pós-pandemia, depois que passar por isso? Você acredita que vai demorar muito? Você acha que no Brasil, agora que está começando o tribo, vocês acreditam que estão preparados caso aconteça? Porque eu tenho visto muitos áudios e mensagens, às vezes reportagens, dos nossos governantes muito preocupados, que aqui possa acontecer, talvez não, mas eles estão muito preocupados que aconteça algo como tem acontecido no Ceará, em Manaus, em São Paulo, um número muito elevado. Vocês estão preparados para esse momento, caso chegue a acontecer? Porque já disseram que, muito provavelmente, ainda não estamos no pico. E aí, como é que vocês estão lidando com isso? Jax, a nossa empresa, o nosso grupo, ele tem 75 anos de mercado do Piauí. É uma empresa totalmente piauiense. E começou com o meu avô, sou a terceira geração, a trabalhar com isso. Me apaixono, sou apaixonado, sou muito feliz com o que faço. E, na verdade, a gente, nesse tempo todo, a gente começou a desenvolver muita coisa, né? Para o nosso mercado. Porque, como a gente era uma empresa que a gente sempre teve esse impulso de ir mais à frente, e aqui sempre o mercado era um pouco atrás, a gente precisou ir desenvolvendo o mercado. Desenvolvendo o mercado, desenvolvendo o mercado. Então, a gente hoje, nós somos o único grupo do Piauí que tem uma indústria de urnas. Nós somos o único grupo do Piauí que temos o crematório. Nós somos o único grupo que desenvolveu uma produção local de EPIs, equipamento de proteção individual. Então, assim, a gente hoje trabalha com fornecedores de fora do Estado, mas a gente não depende mais 100% dos fornecedores de fora do Estado. Então, se o poder público, que eles parecem que estão bem empenhados em nos ajudar, a gente consegue, o nosso grupo é o único grupo que consegue não deixar o sistema entrar em colapso, entendeu? Porque nós temos as ferramentas e o conhecimento de 75 anos de mercado, como eu disse para você, e a estrutura que nos permite passar por esse momento de uma maneira mais tranquila, no sentido, no que trata sobre essas problemáticas que a gente viu no Amazonas, de falta de urna, de falta de cemitério, entendeu? Então, nós temos, nós, nosso grupo, tem total condição de fazer esse trabalho. Inclusive, a gente já faz um trabalho social também no interior, que é de fornecer os equipamentos de proteção individual, que a gente produz internamente, né? Tem a produção aqui no Piauí, nossa, exclusivo para a gente. E aí, a gente entrega também para profissionais que trabalham em cemitérios no interior, porque eles não têm, não chegou ainda até eles, esses EPIs. Então, a gente prepara eles, quando é um caso Covid no interior, nós preparamos eles com equipamento de segurança, com informações para que eles possam executar um trabalho de uma forma segura, né? Então, assim, a gente, a Pax União, um dos valores da Pax, na verdade, do grupo, é essa questão do humanismo. Na verdade, isso começou muito com a minha avó, né? Não é uma coisa que foi eu que criei, as pessoas acham que foi eu que não, não foi meu pai. Na verdade, a gente replicou, né? Porque a nossa família sempre teve esse trabalho social. Quando a gente começou a trabalhar com isso, com o sistema funerário, a gente começou a trabalhar, meus avós trabalhavam em casa. Todo o processo, todo o atendimento era feito na casa dos meus avós. E aí, depois, porque eles conseguiram ir para um ponto, e de lá, foi aí que a gente conseguiu desenvolver a outra marca da gente, que é a Pax. Mas, assim, a minha avó já fazia isso involuntariamente, mas eu acho que isso é uma coisa muito do piauiense, né? O piauiense, ele é muito generoso, né? Ele sempre tem esse negócio de fazer comida demais, porque vai que chega alguém, quer comer, né? Tipo, você vai na casa da sua avó, para que aquele horror de panela? Vai que aparece alguém aqui, meu filho, para comer. Então, assim, eu acho que é do piauiense mesmo. Nós somos, acho que eu ainda tenho vontade de entender por que que a gente é assim. Porque a gente, às vezes, a gente é... Eu não sei se é porque já fomos de um estado muito pobre, e a gente precisava se ajudar para andar, né? Para ir para frente. Então, eu não sei dizer por que que o piauiense, ele tem essa característica, ele é mais... Ele tem essa solidariedade, essa questão, né? De pensar em ajudar nas pessoas. Claro que isso também vem com essa preocupação excessiva, vem também com aquela questão de ficar olhando a vida do vizinho, né? E falando da vida do outro. Mas o lado positivo disso é a gente exatamente ter essa ideia de que a gente... Essa coisa de que a gente tem que ajudar, de que se passa alguém pedindo um copo d'água, a gente nunca deve negar, de que se alguém pede comida, a gente nunca deve negar. Isso é uma coisa mesmo do piauiense, da nossa cultura, né? Então, assim, muitas vezes, lá na própria Pax também, na nossa empresa, a gente já fez serviços completamente gratuitos, entendeu? Quando a gente vê que a pessoa não tem condição, a gente dá mesmo, faz igual, faz até mais, às vezes, dependendo do caso. Mas, assim, porque eu acho que o nosso cliente também, ele conhece a gente de muito tempo e eles entendem que, eles também têm essa consciência de que a gente ajuda muito as comunidades de cesta básica, disso, com aquilo, com várias coisas, né? Porque a gente é daqui. Então, eu acho que quando é uma empresa daqui, uma empresa de muitos anos, e aí eles confiam mais, e eles sabem que a gente se parece mais. A gente tem muito essa questão de pensar no próximo. Então, eu acho que isso deixa a nossa empresa muito feliz, e é uma coisa que me realiza muito, porque, como eu disse, eu tenho muito essa coisa do empreendedorismo social comigo, né? E eu acho que, eu sinceramente, eu só acho que a gente consegue crescer se todo mundo consegue crescer juntos. Concordo plenamente com você. Quem está chegando agora, gente, boa noite. Nós estamos conversando com o Diego Oliveira, o nosso tema é como nós podemos criar a conexão nesse momento tão difícil. O Diego Oliveira, ele trabalha no ramo de funerária, da Pax União. Muita gente deve conhecer a Pax União. É a pioneira, né, Diego, aqui em Campiauí. É a pioneira, né? Provavelmente, eu acho que foram os primeiros, né? A gente foi uma das primeiras do Brasil a trabalhar com o sistema de plano, mas a trabalhar com atendimento ao público, com atendimento funerário, como eu te disse, já há 75 anos. Nossa, muito tempo. Eu estou lá com as duas avós, é muito tempo. Só a marca Pax, só a marca Pax, ela tem mais de 45 anos. Tem muito tempo mesmo. É muito tempo, é muito tempo. E eu acho assim, as pessoas nos conhecem e isso é muito bom. A gente tenta cultivar essa aproximação com o nosso cliente sempre, entendeu? E guardando esses valores piauienses, né? Sim, sim, com certeza. E você falou muito bem sobre a questão do povo piauiense ser muito acolhedor, ser um povo que gosta muito de ajudar. Quero dar um alô aqui, aproveitar para o João Paulo, que está falando que tem muito orgulho de trabalhar. Ah, eu trabalho no grupo do Pax União, João Paulo, Adair, o Mimia Primo. Oi, Dadá. Obrigado, João Paulo. O Evando, da PS Concurso, PS Concurso. O Rankeróis, Alô do CPJ, boa noite. Lilian, boa noite. Sheila Martins, de Santa Catarina, um abraço para você também. A gente estivemos juntos há alguns anos numa palestra em Santa Catarina. A Lídia Ferreira, boa noite. Miguel Marquesi Limária. Stefani Mendes, falando que nós somos um povo muito acolhedor. Boa noite também a todos vocês que estão chegando agora. Gente, estamos conversando aqui com o Diego. O Diego já deu algumas... O Fábio Silva está no Chile também conversando, está conosco. Como é que está no Chile aí, Fábio? Todo mundo aqui, tem gente aí do Brasil e do mundo todo. Mandando um abraço também, um abraço aqui para a minha prima, que está aqui dizendo, batendo palma, falando aqui, a Stefani. Ah, que legal, Stefani. Eu tenho que já também aqui. Buenas noches, Fábio. Olá, que tal? Chile. Como está hoje no Chile a situação? Diego, me diga uma coisa. E agora, o que você pensa com relação ao nosso Brasil, ao nosso Piauí também? Nós sabemos que ainda bem que nós estamos lá bem abaixo da grande média nacional com relação ao número de vítimas fatais. Mas como é que você pensa aí essa situação atual do Brasil? Você acha que a situação pode se agravar ainda mais, de acordo com a tua visão? Pode melhorar, pode piorar? O que você tem visto aí? Eu acho que assim, aqui a gente ainda precisa ter mais informação, né? Mas o que vem acontecendo no mundo é que tem um momento de pico. Esse momento é o mais crítico. E esse momento, ele decai depois. Foi o que aconteceu na Europa. O que vem acontecendo em alguns estados americanos. E é o que a gente tem. Porque, na verdade, a gente não tem... A informação que a China deu para a gente foi muito incipiente. O vírus começou lá, mas eu estava até conversando com um amigo meu médico. Eles controlaram, mas não compartilharam informação, não disseram como foi. A gente não confia. Então, assim, o que a gente tem é a experiência de outros países asiáticos, que, na verdade, eles não trabalham como aqui. Os protocolos lá são bem mais restritos. Culturalmente, eles já praticam distanciamento social, né? Então, não dá para a gente comparar. O que a gente pode comparar hoje, Estados Unidos e Europa, que aí entra no mundo ocidental. O que acontece é que vem a curva, faz o pico e desce a curva. E aí, a gente aqui não está sabendo quando é que vai ser esse pico. Porque a gente pensou que já estava em pico e não estava. E agora, essa semana, os casos estão aumentando bastante. E aí, a prefeitura já tenta se antecipar para poder evitar um pico muito alto e o sistema de saúde não ter como absorver as pessoas que precisam de tratamento, né? Então, a gente não tem essa informação hoje aqui no Piauí. Isso deixa a gente um pouco ansioso, porque a gente não consegue ter uma programação, fazer algo que a gente possa se planejar mesmo. Daqui, vamos segurar um mês, são dois, são três, é isso e aquilo. Mas a gente vem trabalhando com essa informação do hoje. E hoje, a gente precisa ter muito cuidado, porque a situação parece, o prefeito já disse, hoje o número de casos está aumentando. E eu acredito. Porque, realmente, eu já tive pessoas próximas de mim que adoeceram. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de consciência, consciência, mas você perguntando sobre o Brasil, visão de Brasil, visão futuro, eu acho que vai mudar muita coisa nas relações internacionais. Eu acho que a gente... O que eu venho conversando com alguns amigos meus, inclusive economistas que trabalham na Europa, eles vêm me dizendo, Diego, a cadeia de suprimentos que é a supply, ela colapsou. Porque, na globalização, a gente produzia um produto que era... Ele era montado na Europa, né? Mas ele, tipo, azar. Ela fazia uma parte da produção dela na Ásia, outra parte no leste europeu, e pegava ali também a Europa Central. E aí, o que acontece é que ela vai ter que revisitar toda essa cadeia de suprimentos. Entendeu? Ela vai ter que revisitar essa cadeia de fornecimento. E, assim, muitas outras multinacionais, empresas, trabalham com esse modelo. Então, a supply vai mudar. Eu acho que isso aí é uma convicção que os economistas vêm tendo, né? Até por conta também dessa dificuldade hoje que a gente estava tendo aqui, de, por exemplo, de compra de materiais da parte da China, comprava, não chegava, isso e aquilo. Então, eu acho que vai abrir um grande espaço para a indústria nacional. Isso é bom para a gente, porque é mais emprego. Eu acredito que a indústria nacional, ela consiga ter um espaço maior para desenvolver. O dólar agora aumentou. Então, os produtos que estão no exterior para entrar vão ficar mais caros também. E isso é bom para a indústria correr atrás. Ela ganha um tempo para ela poder desenvolver. Na parte de serviços, eu acho que a gente tende também a melhorar o serviço brasileiro em todos os aspectos, porque a gente andava muito atrás com essa questão da tecnologia, né? Porque a tecnologia não é só você usar o Instagram e o Facebook e o WhatsApp, que a gente usa muito, o brasileiro usa muito. mas a gente não usava a aula online, a gente não usava o curso online, a gente tinha receio, né? Ainda tinha uma mentalidade que pensava que, né? Ah, o curso online não é tão bom quanto o curso presencial. Ah, isso e aquilo. Então, eu acho que esse setor de educação, pelo que eu estou lendo, pelo que eu estou estudando, é um setor que vai mudar muito, vai surgir muita oportunidade, porque as pessoas estão sendo agora obrigatoriamente treinadas e elas estão sendo adaptadas ao modelo de curso online. Então, as crianças, os jovens, adolescentes, estão tendo aulas online. Então, eles já estão aprendendo, eles já estão se familiarizando com o material online, já estão aprendendo a usar ferramenta. Então, eles já estão quebrando alguns paradigmas, alguns preconceitos, algumas ideias. Então, é um segmento que vai desenvolver muito. O que a escola vai virar no futuro, eu estava até conversando com uma live que eu fiz com o Gustavo, que ele estava aqui também, não sei se ainda está. Uma live que eu fiz com o Gustavo e que eu fiz, e o Marcelo até participou no comentário. A gente estava falando como vai ficar as escolas, porque essa era a barreira que tinha da escola, essa coisa do presencial, isso e aquilo ou outro. E hoje, isso foi quebrado, porque agora eles estão vendo que podem usar a plataforma online e eu, particularmente, tinha muito preconceito de usar a plataforma online. Hoje, eu prefiro usar a plataforma online para ter aulas. Porque eu acho que eu posso pausar o vídeo, eu posso voltar o vídeo, eu posso rever o vídeo, entendeu? Então, isso dá a possibilidade de eu aprender no meu tempo. E eu posso tirar mais dúvidas, mando por e-mail, faço isso, faço aquilo. não ter o medo de perder, a pessoa está doente, está em casa, não assiste a aula, isso não vai mais existir. Então, assim, eu acho que é um segmento que tem suas vantagens, exatamente. Vão surgir algumas mudanças. E eu agradeço, porque eu sou de uma geração que eu fui educado no modelo sala de aula, que é o modelo que meu pai foi educado, meu bisavô foi educado, todo mundo foi educado. e é um modelo que não se reinventou. E é um modelo que eu não concordo, eu nunca me senti bem na sala de aula. Você tem que ficar numa posição desconfortável, você tem que ficar trancado, você não pode conversar, você não pode interagir, entendeu? Se você piscou o olho, perdeu a atenção, perde o material, vai no banheiro, perde uma informação. É um modelo completamente atrapassado, você não tem mais como. hoje educar mil pessoas de maneira igual. São mil pessoas diferentes. Aí, se você não se adapta, aí entra a questão, por exemplo, eu acho que para as pessoas, eu sou padrinho de pessoas autistas, de crianças autistas. E eu acho que, assim, a escola não é preparada para as crianças autistas. Sempre tem uma adaptação para quem é diferente, para a pessoa que tem deficiência. mecânica, para as pessoas que são autistas, para as pessoas que têm uma dislexia, para as pessoas que têm um ritmo de aprendizado diferente. A escola não é um ambiente para essas pessoas, infelizmente. Aí, bota medicamento nessas pessoas, faz isso, faz aquilo, bota um AP, no caso dos autistas, uma pessoa para ficar acompanhando. Gente, para que tudo isso? É muito fácil só mudar o sistema de ensino. adapta para uma realidade diferente, uma coisa que seja mais inclusiva, uma coisa onde as pessoas podem, de qualquer forma, de qualquer segmento, com as suas questões, ela possa também aprender e ser respeitada. Então, eu acho que o sistema de educação, um sistema que parou muito no tempo, o sistema educacional, e eu acho que eu acho que após a pandemia, ele vai mudar bastante. Mas lá na Europa, por exemplo, na Europa, por exemplo, já tinha muita gente que fazia um teletravail, que é teletravail, em francês, que é o trabalho em casa, home office, né? Aqui, as pessoas não sabiam como é que ia ser esse home office. Então, assim, a gente avançou, a gente teve que avançar rápido e eu acho que aí depois a gente vai coletar as experiências, a gente vai coletar o resultado positivo nisso aí também. Vão vir muitas coisas positivas. Agora, eu estou vendo as oportunidades. Vão ter os desafios também, né? A gente vai ter um desafio com a economia, o dinheiro vai demorar para voltar a circular, os créditos talvez fiquem um pouco mais caros. Então, assim, tem os dois lados da moeda, mas eu acho que a gente tem que trabalhar mais as oportunidades. Porque aí, se a gente trabalha as oportunidades, o outro lado a gente consegue dar um jeitinho e vai empurrando. Por isso que quando você focou aí na questão dos cursos online, eu também tive que me readaptar. Eu sou muito de... Eu dou aula há 23 anos, faço cursos há 21 anos ensinando as pessoas a falar em público e tudo mais e tive que me readaptar. Era um mercado que há algum tempo eu já queria entrar, que era o mercado online digital, embora eu já utilize bastante as redes sociais, mas por conta de toda essa situação, tive de fato que entrar com unhas e dentes, lançando aí cursos online para a galera, para as pessoas que, como você falou agora, tem que ter essa habilidade maior e esse conforto maior dentro de casa para fazer o curso. Então, eu desenvolvi esse curso online, o método X de comunicação para as pessoas que querem aprender a falar em público e, como você falou, pode repetir quantas vezes quiser, pode voltar para tirar dúvidas, assistir de novo, ver o que faz, tem uma pessoa lá que eu vou estar sempre para tirar alguma dúvida, tirar alguma informação. Isso tudo para ajudar e para se readaptar. Nós temos que se reinventar, isso é muito importante. A Elisa até comentou que tem uma pessoa de barro duro aqui próximo nosso que está fazendo a diferença, procurando pessoas para ajudar a comprar laptops, que bacana, porque a gente sabe que também tem muita gente que não tem condições de ter um computador, de ter internet em casa. Nós temos aí ainda esse conforto de ter uma internet razoavelmente boa, mas tem muita gente que não tem, tem que ir em uma lan house, não tem computador e aí nós temos que pensar nessas pessoas. E aí eu acho que é aí que entra o poder público vai ter que se adaptar também. Não tem mais como você deixar uma pessoa viver totalmente isolada, sem contato, sem internet, sem... Então, assim, isso já entrou agora, faz parte de necessidades essenciais. E eu adoro a Elisa, porque a Elisa é minha amiga de... Assim, um presente que eu recebi na minha vida, a gente se conheceu na época da AGE, assim que eu entrei na AGE, e ela tem um coração assim do tamanho do mundo. e ela sempre vem com essas coisas, com essas ideias, e eu acho muito interessante, porque às vezes eu mesmo não tenho muito tempo de ir atrás e eu fico esperando isso chegar, e aí ela traz muita coisa para a gente. E essa ideia que você falou é o que tem tudo a ver com o nosso tema, nós já estamos já finalizando, porque a hora passa assim muito rápido. Muito rápido, né, Té? Muito legal. E viu como foi ligeiro? Como a gente pode criar a conexão? Então, é uma das ideias, né, Diego? Através de quê? de projetos, de pessoas que possam te mandar uma ideia legal, você que tem uma influência aí com algumas pessoas, posta na tua rede social, manda para mim, eu posto na minha rede social, porque quando a gente se une, as coisas fluem de uma maneira muito melhor, e dessa forma a gente consegue se conectar mais para ajudar outras pessoas nesse tempo de crise. Muito bacana. Eu estou ajudando, gente, eu acho que todo mundo tem que ajudar, né? Acho que é o momento agora da gente ser solidário e se ajudar, né? Porque a gente sabe que não está sendo fácil para alguns, mas piores para outros, né? Isso, muito bom. Pois é, que bom, Diego. Eu estou muito feliz de ter conversado com você. Tinha muito mais outras coisas para falar, mas o tempo passa muito rápido. Viu como não dá problema nenhum, não dá medo nenhum, é a gente trocar ideia, bater um papo, falar de coisas boas que conectam. Tem o livro de John Maxwell que se chama Muitos se comunicam e poucos se conectam. Por quê? Porque a comunicação ela vai além. Nós precisamos nos conectar e utilizar as ferramentas hoje em dia como a rede social, como a live no Instagram, no Facebook, no YouTube, conversar com alguém pelo WhatsApp, trocar ideias. Isso é muito importante, gente, porque isso ajuda a gente conseguir sair de momentos difíceis como esse para mais à frente, ou até agora mesmo ajudar pessoas e mais à frente a gente conseguir estar menos mal do que poderemos estar, quem sabe. A gente precisa se ajudar, a gente precisa colaborar uns com os outros. Você falou muito bem nessa questão. Ouvir o outro, pegar as ideias de um colega, alguma outra pessoa que possa te dar uma ideia pelo WhatsApp, enfim, fazer grupos, reunir pessoas profissionais. Isso é muito importante, que isso ajuda bastante a conectar. Quero te agradecer demais por essa live, dizer que você é uma pessoa muito especial também para mim, um grande empreendedor que eu admiro bastante, sempre acompanhava as suas lives lá. Bom, gente, obrigado, Diego. A Daelto, lá da França, o teu dia a dia era quase um diário, eu vou para a academia, o teu discurso, então a gente acompanhava um Big Brother seu lá e isso era uma forma da gente se conectar quando você estava lá. E agora que nós estamos aqui um pouco mais próximos, nós não podemos nos ver por conta de toda a situação, mas depois de tudo isso passar, a gente vai marcar para tomar um café, para conversar pessoalmente, trocar boas ideias. Pode falar. É verdade, é verdade. E aí, Jackson, eu quero só agradecer a você pelo convite, fiquei muito feliz, confesso que fiquei um pouco ansioso, fiquei um pouco tímido, fiquei um pouco apreensivo porque eu acho que você, como eu disse para você, como eu tenho essa barreira na comunicação, então eu sempre admirei muito o seu trabalho, porque o seu trabalho principal, claro que você tem várias linhas de atuação, mas o seu trabalho principal é o trabalho de comunicação, de desenvolver a comunicação das pessoas. E eu admiro demais, aí eu te sigo, eu comento tudo, mas eu faço isso também com outros amigos meus, às vezes eu fico assim pensando, gente, eu acho que eu sou muito, sei lá, eu acho muito mais, é porque eu tenho isso de me posicionar, eu vejo uma coisa, eu falo, eu me posiciono, e aí eu tiro dúvida, eu sou muito curioso. E eu acho muito legal porque pessoas como você, para mim, eu disse até em uma live, eu falei, gente, a minha cantora favorita é a Dandinha, que eu amo ela, sou fã, já publiquei várias coisas, e os empreendedores que eu mais me identifico, que eu mais admiro, são daqui. Eu gosto do Steve Jobs, eu gosto, sei lá, do João Paes e tudo mais, eu gosto dos outros aí, mas eu sou um admirador dos empreendedores daqui do Piauí, eu gosto demais, eu acho eles super heróis, e eu aprendo muito com eles. Então, você é um deles, inclusive, eu adoro o seu trabalho, eu vejo que você faz isso com muito carinho, é uma paixão mesmo, porque quem trabalha com essa coisa de ensinar é realmente, é paixão, porque é muito difícil, trabalhar com pessoas já é muito complicado, imagina você tentar mudar um estilo de vida, porque, na verdade, o seu trabalho tem essa pegada também, tipo o pessoal também do Mazulo, do DL, essa pegada também de mudar a vida das pessoas, então eu fico muito feliz de ter me convidado, espero ter contribuído. Não, você abriu aí essa série de empreendedores que impactam, e eu vi uma pessoa falando assim, quero falar bonito, que não, Jackson, olha só, o Brito, o grande empreendedor, vamos fazer uma live, você que é um grande empreendedor também, aproveita então, gente, nós temos um método cheio de comunicação, é um curso online, está disponível aí para vocês esse curso, até o dia 10 nós vamos estar com uma super promoção, você vai ter direito ao curso online, você vai ter direito a duas lives sobre como melhorar a tua insegurança através da auto-hipnose, que foi feita uma live com o meu hipnoterapeuta, que é o Elivelto Viana, ele é super acessível, é uma pessoa bem didática, bem bacana, aí nós temos mais uma aula de uma hora sobre ansiedade, que é um momento muito difícil que nós estamos passando, então trabalhar a ansiedade é muito importante, dentro do curso vai ter uma hora só trabalhando a ansiedade, nós temos também sobre o meu e-book sobre falhas de comunicação, como a gente pode criar mais conexão e eu vou estar disponível para vocês trocando ideias, tirando dúvidas, então até o dia 10 de maio, que é o dia do aniversário do CPJX, 10 anos de Elivelto, 10 anos do CPJX, vamos fazer a parte. 10 anos do CPJX, vai ter bom aí. 10 anos, nós estamos aí ajudando as pessoas a conquistar o seu X da comunicação, a melhorar, a desenvolver, a perder esse valor falar em público e a fazer como você tem feito, mesmo tímido, enfrentar o medo, não tenha medo, gente, mesmo tímido. Inclusive, muito motivado pelos seus vídeos, não tenha medo, não tenha medo, e aí eu quero mandar também aqui para o Brito uma lembrança, o Brito veio aqui, a gente vai fazer uma live, eu e ele, porque o Brito é um empreendedor da indústria, ele trabalhou com a gente, ele teve com a gente também na Age, e vai compartilhar como é que está sendo o momento da indústria, ele trabalha, ele tem uma marca de imóveis, de modulados, e a gente vai ver o que ele está fazendo lá e vamos aprender com ele e vamos ouvi-lo, compartilhar a experiência dele, vai ser sábado às 16 horas. E tem a Kelma aqui, a coach, Kelma Rezende, que ela trabalha comigo, é uma pessoa maravilhosa também, obrigado, Kelma, por seu apoio, por seu carinho, uma pessoa que soma muito, ela trabalha com a gente lá no Jardim da Ressurreição, ela veio já de uma experiência no segmento de um outro estado, ela morava em Goiás, e para a gente ela foi uma descoberta, porque é uma pessoa adorável, é uma pessoa inteligente, que a gente adora trabalhar com ela. É verdade. Gente, são profissionais como esses, como o Diego, como a Kelma, como o Brito, que nasceram para impactar, que fazem a diferença. Então, quero mais uma vez agradecer, eu vou aproveitar agora para a gente fazer o nosso print da nossa live aqui, deixa eu ver aqui, se eu ajeito aqui, sorrindo, um, dois, três, opa, ai meu Deus, acabei, foi, para a gente, faz outra, deixa eu ver, mais uma, ai meu Deus, foi, pronto, a gente pode estar depois, agradecer mais uma vez, para o Diego, por esse momento, nós começamos com chave de ouro aqui, com o pé direito, essa live, essa sequência de lives que eu vou fazer diariamente com empreendedores, com alunos e com profissionais e com parceiros, amigos do coração, pessoas que nasceram para impactar, e o Diego hoje falou muito bem, deu um show aqui, adorei as suas explicações, e o teu trabalho, que é essencial, principalmente, nesse momento. Então, foi demais, Diego, muito obrigado, mesmo de coração, desejo muito sucesso, para você, mais ainda, você consiga também, junto com sua família, dar esse apoio, para essas famílias, que vão precisar bastante ainda, do seu trabalho, tá bom? Tá bom, obrigado, gente. E obrigado também, a todos vocês, que participaram, mandaram corações, compartilharam, eu nem pedi, para mandar aviãozinho, mas vocês mandaram corações, aí, eu agradeço demais. Obrigado, Aninha, obrigado, Stephanie, Kelma, Brito, Steph, Kema Elisa, Egito Personal, todo mundo que estiveram aqui, conosco aqui, muita gente boa. Tchau, tchau, pessoal, obrigadão, mais uma vez, Até a próxima. Valeu.